Me dou essa furada que eu quero na bunda Eu estou com a bunda toda machucada Você não esquece disso, né? Como é que vai esquecer de uma furada na bunda? Você vai fazer o que com essa corda, mano? Eu daqui vou fazer um... Tipo um tiroleio Ah, tá Entendeu? Vou marrar ela no pau Vou marrar aqui e vou descer dela, andando Quando chegar no meio da corda, eu vou contar o dinheiro Então tá, isso depois nós fazemos um vídeo então Enquanto você faz isso aí Eu vou dar dinheiro pra galera Enquanto você faz isso aí Eu queria te perguntar uma coisa Depois do vídeo você andando dentro dessa corda que você tá falando aí Nós fazemos depois Isso Deixa eu te falar uma coisa É sobre o jogo que você jogou no bicho Eu ouvi falar, você tá jogando no bicho Como é que é isso? Rapaz, eu joguei, eu faço jogo De qualquer jeito Só que eu não tô ganhando nada não Só tô perdendo Entendeu? Por quê, cara? Faz Ô, eu joguei Joguei vaca, cadê o burro? Ah O burro é eu que tô jogando, né? Começando por aí Certo Aí que eu não jogo o burro da vaca Ixi Aí a vaca é minha mãe, né? É Quem é a vaca? É a vaca Ai, mamãe Aqui cê vão ver o baile passar de uma corda de um lado pro outro Que que cê jogou mais? Deitado Hein? Que que cê jogou mais? Joguei coelho Aí deu o viado Quem é o viado? Meu irmão Qual o dele? É, o bicho tem vazio na família É É Quero dizer Jogou vaca Deu Jogou É Joguei vaca É não Joguei coelho e deu vaca Ah, quem é a vaca? Minha mãe Ai meu Deus Aí Joguei o viado Aí Joguei o viado Aí Aí eu joguei o viado Deu viado Meu pai Ah, pois cê tá doido Joguei o viado Deu burro Baiano que é eu Que que é Minha mãe Aí 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 jogou Jogou O que mais cê jogou que deu outro bicho aí? Joguei coelho Aí deu Viado Viado Meu irmão Qual deles? Rapaz, tem tantos lá que eu nem até perdi a conta Todos esses não São todos eles Aquele Aquele O pescador O mergulhador Tudo é bicho Ixi Tá vindo mais na família Tá vindo mais Caramba Mas a família tem que ter viado gente Quer que tem Cê Eu gosto do cara Ele quer dar o Cabeado mesmo Foi da vontade Não fala besteira rapaz Eu vou botar o vídeo como depois Ô Ô Armando Deixa esse negócio Sai de cima Depois a gente faz isso Depois a gente faz outro vídeo Vamos Vamos terminar aqui História do Do Quer dizer Você não ganhou nada então até agora Não ganhei nada não Eu passei raio Estou passando raio até hoje Não Dá uma ira Dá um suador Dá uma ira Se eu jogo para ganhar e não ganho nada Estou feio Ah Tá Chama jogo Jogo é azar Quem tem sorte na Tem azar no jogo Tem sorte no amor Pode casar Porque o casamento está certinho Quem tem azar Quem tem sorte no jogo Não casa não Se casar Desquite na hora Mulher não Se você jogou galo E deu galinha Quem é galinha Minha mãe Quem é galinha Aí o seu passarinho Ah Pai Aí joguei Cachorro Deu burro Eu Que joguei Aí Joguei parrão Deu viado Meu irmão Qual deles? Aqui Fiquei tantos Ah Pai Tá chegando mais na família Na bicha Também se você tem sua família também Tem uma bicharada Mas eles sabem isso né Não vou falar os nomes não Adriano vem aí Adriano tá com uma pinta Já que bicha danada Você sabe disso hein Mulher fica velha Já era Ali é bicha não acerta Não precisa nem Não precisa nem Não precisa nem dar uma cantada boa Só piscar os olhos E ela tá com as calças no pé Acho que eu vou pra cá é o seguinte Acho que essa corda aqui Dá uma aquecida mesmo Mas só que não dá né Não vamos O Armando Aqui é curta Armando Oi 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 galera Oi André Mix Abraça aí André Mix Estão sozinho aí Que tá dando a força lá André Mix Entendeu É Mil Pesca Abraça aí o Pesca Tamo junto Falei aqui uns vestais aqui Que mamãe é vaca Que meu irmão viado Não vai ver outros irmão meu Que tem Tem muita família dos irmãos Estão espalhados aí E E Meus irmãos é espada né Brincadeirinha Falando de mãe Mãe da Bahia E a outra mãe Tenta rapaz Aqui é assim Não tem só um irmão São vários irmãos Tem irmão para o pai de pai Para o pai de pai Falando para o outro parte lá né Falando para o pai de pai né Quer dizer Você fala as bobagens Puxa para lá Vamos puxar para lá Você fala as bobagens Depois vem se desculpando aí ó Desculpa muito esvarrapado Não Essa aí é brincadeirinha Rapaz Depois que você fala A palavra É fazer a galera rir A palavra dada rapaz Porque Uma palavra dada né Não tem volta não rapaz Então é o seguinte É para fazer alguém rir Se chegar Se chegar Se chegar Pior coisa Você Ter uma pessoa Na família Ou em casa Ou agora Vendo aí Não amanhece o dia Não dá um sorriso Porque a primeira coisa Você tem que amanhecer o dia né Acordou Agradecer a Deus né Por estar respirando né Andando Muita gente está aí ó Aí para qualquer brasileiro É o seguinte Para falar brasileiro Nosso Brasil É bom Mas o povo aqui Reclama não das coisas boas Tá bom Você entendeu Aí é desse jeito aí Entendeu galera Dá um joinha aí Quem gostou Quem não é Inscreva Inscreva no canal lá E desce o dedo no joinha lá gente Para faltar no seu canalzinho do baiano aí Falou Eu fiz agradecido Bate um abração para a galera aí Depois vamos mais outros vídeos Passando uma cordinha aqui Estou meio aquecendo aqui Falou galera